Boa tarde pra você. Eu tô rachando de rir com a novela, porque ontem me ligou um amigo do SBT, amigo de 30 anos do SBT, falou... Chama-se Silvio Santos, né, Carline? Eu não vou falar o nome, mas falou assim, Carline, eu estou pensando em colocar essa novela da Segundona em Rede Nacional. Boa, boa. Porque a audiência já tá maior que a Usurpadora, que é Maria do Bairro, daqui a pouco vai bater chiquititas, Leopoldo. Opa, que bacana. Esses meninos estão brilhando, vocês estão de parabéns, viu? Obrigado. E é um ano de novela, pelo menos, né? Será que é um ano só? É, Carline, e o legal é que é a vida real, né? A maioria do povo. É um reality, né? É um reality, Leopoldo. Ô, Toledo, você tá de parabéns, ô, Toledo. Obrigado. Eu queria também cumprimentar o agente funerário que hoje está no programa. O que aconteceu, senhor agente funerário? Tô de loto, porque eu demorei décadas, anos, pra criar um freguês, né? Mostrar os números mostram o que é meu freguês. E de repente vem o futebol em um ano, vai lá e acaba com tudo isso. Então eu estou de loto, porque quando eu falava pro meu filho assim, e o gol de costas do Fábio, eu falava, mas papai, quem é Fábio? Levantador do time de vôlei, porque não existe mais time de futebol do Cruzeiro. E eu não vou saber explicar tudo isso, cara. Ô, Fael, você tá me lembrando, antigamente todas as cidades tinham. O Toledo deve conhecer várias cidades no interior que ainda tem. O agente funerário que saía pregando o aviso de falecimento nas paredes da cidade interior quando morria alguém. Isso tá igualzinho. É o papo de futebol, né, Toledo? É aquele cara que quando a pessoa já estava doente, ele começava a visitar a família, né? Pra ir adiantando a negociação. Tá igualzinho, tá igualzinho. Não tá fácil pra mim, sabe? Eram seis pontos garantidos, clássico 10%, a gente calou no outro lado. Agora vão ficar aí sete, oito anos sem clássico, né? Vão fazer pré-temporada com o nosso sub-20 lá. Sete, oito anos? Se cair pra quarta divisão, não tá falando de começar a resetar o novo clube. Sem clássico como? Nós teremos a América em Cruzeiro ano que vem? Ah, mas a América também, em breve, né, estará na Série A sozinho aqui com o Galo também. Sozinho por quê? Você vai cair? Não, sozinho aqui com o Galo. Não, você falou sozinho. O América sozinho. A segunda que ele dá hoje, cara. Você falou o América sozinho na Série A. O América não vai ficar lá na segunda divisão. Eu tenho certeza disso, que nós precisamos de um time aqui no Gerardo. Por exemplo, o Panico Atlético, Logisky, de lá pro Ceará e tudo mais. Mas eu preciso de um jogo em BH. Então eu estou profetizando aqui que o América voltará pra Série A. Se a gente funerária aí, o Gão, parece que tá fazendo serviço em causa própria. É, não é. Cuidado. É, inclusive, eu queria perguntar pra esse agente funerário, né, se a funerária dele, como é que é o CNPJ lá? O CNPJ tem muita taça, tem pouca taça? Ou só o CNPJ de quem você torce pra realmente parte dessa? Ele tá agitado, Carlinhos. Eu falei que vai ter um galpão fechado com tudo que tinha do Cruzeiro lá dentro do galpão e tal. E será o novo CNPJ. Não vai poder usar nada do antigo. Não foi isso que ele falou, não. Ele tá agitado. Não foi isso que ele falou, não. Mas, ô Fael, só vou dar uma dica pra você. Se você fizer algum sorteio de espaço na funerária lá, se você for fazer algum sorteio e transmitir ao vivo pelo Instagram, depois que você anunciar o nome, você corta a transmissão ao vivo, viu? Porque daqui a pouco eu vou mostrar aqui uma letra. Eu vi, eu vi essa aí. É aí. Mas vamos contar essa história aqui. Eu vi essa aí. As vendedoras começaram a falar demais da ganhadora e falaram aquela bobagem, cara. E parabéns pra você que ganhou a bolsa. Quem que ganhou essa bolsa? Então, esse negócio de ao vivo é complicado, né? Então, vamos ficar com a nossa novela, que é um sucesso tremendo. Parabéns ao Toledo e parabéns a todos os atores, né, Leopoldo? Que estão participando. Brilhante. A Tiago Comédia aqui. Esse é um talento, né? É sensacional. Carlinhos, a gente grava com ele e a gente morre de rir durante a gravação, porque ele improvisa o tempo todo. É um artista fantástico. E o set de gravação tá montado lá, Carlinhos, e vai ter novela o ano inteiro. Só tem um detalhe, Carlinhos. Só tem um detalhe. Eu, particularmente, lá nessa série aí, eu vou ser igual Breaking Bad, só uma temporada. O Toledo vai ser The Walking Dead, vai continuar a 10 lá. E o Fael vai ser Lost, em breve volta. E aqui, você viu que só tinha uma falha ali. As paredes estavam muito brancas, porque nós alugamos o barraco agora. Só que o Gão já levou um pôster do Vando e um do Roberto Carlos. Dois grandes cantores. Do Vando, inclusive, de Nova Lima, se não me engano, né? Grande Vando. Ai, ai, ai. Gente, muito obrigado. Bom descanso. Alô, bom programa de ser. De bom, valeu. Parabéns pela audiência, porque está no ar o Alterosa Alerta. Valeu, um abraço. Olá, boa tarde, está no ar o Alterosa Alerta. Eu sou o Carlino e estou com vocês hoje, mais uma vez. Stanley Guzmã, emissão especial. Nós estamos aqui porque o programa de hoje está daquele jeito. Deu ruim para um dos maiores vagabundos profissionais da história de Minas Gerais no roubo de carros. Está preso. Tem imagem dele aí, do vagabundo? Está preso. O cara, que segundo a polícia, já roubou mais de 300 carros. 300 carros. E segundo o delegado, ele demorava 20 segundos para roubar um carro. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes para vocês, porque hoje também você verá. O motorista de ônibus lá de contagem reagiu a um assalto. Reagiu a um assalto e o que aconteceu na história aí? Acabou sobrando para um dos criminosos. Tem algumas imagens aí para a gente... Vamos ouvir. O bandido se deu mal. Isso é boa notícia, né? Isso é boa notícia. Bandido se deu mal. Daqui a pouco também aqui no Alterosa Alerta para vocês o caso triste, se não me engano, lá em Valadares, de uma senhora de 65 anos abandonada pelo próprio filho, tá bom? As imagens que eu vou mostrar para vocês um pedacinho agora são de cortar o coração. O policial militar que gravou, pode colocar as imagens se tiver um trechinho, o policial militar ficou indignado quando encontrou a senhora abandonada, tá? Num barracão minúsculo. Se não tiver a imagem agora, a gente põe depois, não tem problema nenhum, porque o policial gravou. Pode pôr, por favor? Mudar. Quem mudar? A imagem que você está vendo, não precisa do áudio, é a senhora abandonada no galpão. O filho largou ela lá durante dois dias, não tinha o que comer, não tinha água, não tem banheiro, não tem nada. A senhora não enxerga, porque tem problema de catarata e o próprio filho abandonou lá. Daqui a pouco você vai ver essa história horripilante, as imagens completas. O policial ficou transtornado quando encontrou a senhora e eu falo para você, o que tem que fazer com um filho desse? O que tem que fazer com um filho desse? Para mim tem que fazer a mesma coisa que a polícia fez com o campeão de roubo de carros. Porque a polícia de Minas desmantelou uma organização criminosa que pode ter furtado mais de 300 carros só aqui na Grande BH. Vamos lá? Esse suspeito aí que aparece nas imagens, esse é o bacana. Ele é conhecido como Maurinho, o nome dele é Amauri. Ele disse que já furtou, ele assumiu para a polícia que roubou mais de 100 carros. Então você imagina, um cara que assume que roubou 100, você imagina, é igual o ladrão da Lava Jato quando fala que vai devolver 20 milhões, né? Porque roubou 1 bilho, né? Esse cara, esse cara, ao assumir que roubou 100 carros, levou a polícia a dizer que esse número é no mínimo 3 vezes maior. Ele impressionou os policiais pela rapidez. Ele rouba um carro em menos de 20 segundos. E falou para o policial, quando eu demoro 20 é porque eu estou meio lérgico. Falou. E segundo a polícia, a polícia não quis detalhar como ele rouba. Tá aí, ó, que imagem bonita. Esse cara que roubou seu carro, ele roubou mais de 300, segundo a polícia. E ele usava também uma tesoura. Só que a polícia não quis explicar como ele roubava, porque vagabundo também assiste o nosso programa. E aí aprende e quer fazer e quer roubar, né? Então você que é vagabundo, sossega o papo. Toma aí um chazinho, acalma, sossega, né? E não sai para roubar, não. Esse aí é o ladrãozão, mais de 300 carros roubados. Aí, ó. Grava bem a cara dele. Comandava uma quadrilha. Tinha um apelido de professor, porque ele que treinava a galera da quadrilha. Ele que treinava os outros assaltantes para puxarem carro. Para vocês terem uma ideia, hoje por dia em Minas Gerais, são roubados no mínimo 60 carros por dia em Minas. 2 mil carros por mês, né? Então é uma loucura estar roubando de carro. Tenho certeza que com a prisão desse vagabundo profissional, esse número cairá ainda mais. Atenção, uma dupla tentou assaltar um ônibus em contagem aqui na nossa grande BH, mas o motorista do coletivo reagiu. E no final, bandidagem se deu mal, graças a Deus. Passageiros de outro ônibus ficam desesperados ao ver o motorista da linha 302 reagindo ao assalto. Chega! Chega, cobrador! Testemunhas disseram que um extintor foi usado nas agressões. Segundo o motorista, os criminosos entraram no coletivo e anunciaram o assalto. Ele começou a brigar com um dos autores e o deixou desacordado. O outro tentou fugir, mas foi alcançado por populares. Quando a polícia chegou ao local, o criminoso agredido estava caído com afundamento de face e traumatismo craniano. Ele e o motorista Rafael Soares, de 30 anos, foram encaminhados ao Hospital Municipal de Contagem. O outro autor que tentou fugir foi detido pela polícia com alguns ferimentos no rosto. Vai atrás do outro! Gente, deixa as imagens, olha que beleza. Ah, mas o motorista fez errado ao reagir. Fez? Reagiu. Ele deve ter reagido porque viu que os caras não estavam com nenhuma arma na mão. Ele pegou o extintor de incêndio e deu-lhe no vagabundo. Onde foi parar o vagabundo? Esmaiou o vagabundo, lá no meio da calçada. E depois vocês veem que o motorista do ônibus, ainda preocupado com a integridade física do bandido, chega a tocar com os pés a face do marginal para saber se ele ainda precisava de algum outro cuidado, se ele teria uma reação. Olha só, o motorista, olha lá, com o pé esquerdo toca a face abençoada desse ladrão vagabundo que poderia ter matado gente dentro do ônibus. Agora, nós temos dois vagabundos presos e uns dez vagabundos de direitos humanos querendo detonar a vida do motorista de ônibus porque deu-lhe uma cacetada e porque deu-lhe um chute. É por isso que o Brasil está começando a andar, porque as pessoas de bem estão se impondo na sociedade. Está entendendo? Não tem que dar moral para vagabundo, não. Vagabundo tem que tomar chute mesmo, tem que tomar tiro e dane-se, está entendendo? Cidadão de bem que não pode ser agredido. Cidadão de bem que não pode ser encurralado e tomar tiro. Vagabundo pode tomar quantos tiros quiser, pode tomar chute, pode tomar o que quiser. Porque ele escolheu isso, porque ele escolheu essa vida. Então, agressão a vagabundo tem que ser premiada, não tem que ser investigada, tem que ser premiada. Esse motorista merece uma medalha, está entendendo? Medalha para esse motorista, está bom? Você que defende bandido, está nervosinho? Está nervosinho, com o meu comentário? Leva para morar na sua casa. Você gosta de vagabundo? Leva para morar na sua casa, bota para dormir no quarto dos seus filhos, na sua piscina que você tem aí, bota ele para nadar aí na sua piscina. Você gosta de bandido? Leva para casa. Caso muito triste agora, eu só pedi na confirmação, mas parece que é Valadares, né? Eu estou pedindo essa confirmação, mas isso veio de Valadares, da polícia militar de lá, que atendeu uma ocorrência de uma idosa. Eu fico chateado de falar idosa porque a moça tem 65 anos, né? Então, para mim, 65 anos não é idosa, mas pela lei brasileira, fez 60, é considerado idoso. Ela estava pedindo por socorro. Ela estava abandonada já há dias pelo próprio filho num barracão. Não tinha água no barracão, não tinha comida no barracão. Você imagina uma privada sem água. Você imagine que essa senhora de 65 anos lá de Valadares, com catarata, nem enxergava. E é porque no cômodo nem luz tinha. Ela estava tentando fugir e o portão parece que estava meio regaçado. Vocês sabem o que quer dizer regaçado, né? O portão estava regaçado. Ela foi tentar e o portão despencou em cima dela. Felizmente, foi a sorte. Daí a polícia descobriu que a mulher estava lá presa e foi ao socorro dela. Veja as imagens. O PM que chegou lá, gravou com o celular. Eu não tenho nem palavras para dizer as condições que a mulher se encontrava. Os policiais ficaram tão indignados que começaram a gravar. E nós vamos ver essa gravação agora. A senhora sabe o nome da senhora? Sim. O que aconteceu que a senhora estava aqui nessa casa aqui? Olha, morava no... Tá no... Tranquilho de Neves, né? Sim, a senhora morava na Tranquilho de Neves. É. Mudaram. Quem mudaram? No... Sim. Sim, e aí? Mudaram foi para onde? No lugar que você foi. No Santa Helena? É. Tá, e eles foram e jogaram a senhora aqui? Foi. A senhora pediu para vir para cá? Não. Quem está recebendo o pagamento? Ele. Ele. Ele está com o cartão da senhora? Quem está dando comida à senhora? Ninguém. Só está sem comer? Estou. Quantos dias? Dois dias. Só está dois dias sem comer? Sim. Ninguém traz nada para a senhora? Ninguém. Olha o escuro. Num aglomerado do bairro Carapina, com alto índice de incidência criminal. Uma senhora de... Quantos anos que a senhora tem, dona? Deventa e cinco anos. A casa toda vazando água, a casa não tem condição mínima nenhuma da pessoa viver. Sem chuveiro, olha o vaso. Condição do vaso. Não tem nem como a senhora dessa usar um vaso desse. Olha lá onde que a dona fica. Sem lanterna, fica desse jeito. Uma senhora de sessenta e cinco anos, que não enxerga por conta da catarata, abandonada pelo próprio filho, num barracão sem água, sem luz, sem comida. E ele tomou, ele tomou, ele tomou o cartão de benefício dela e ficava sacando o dinheiro no banco. Isso é filho? Isso é filho? Pra ela é, porque ela pôs no mundo é filho. Isso é um vagabundo. Isso não presta pra nada. Sabe onde a polícia encontrou ele? Num quarto com ar-condicionado, todo bonitinho lá. Fazendo degustação de coisinhas. Vagabundo. Isso tem que ficar preso muito tempo. Mas numa cela, sem água, sem energia e sem comida. Simples assim. Só assim que resolve. Vamos lá? Vamos seguir em frente. Um jovem foi baleado no peito e morto dentro de um bar. Ah, Carlinhos, isso foi lá na casa do capeta, no Quinto dos Infernos. Não. Foi num dos bairros mais famosos e mais tradicionais de Belo Horizonte. Bairro de Santa Tereza, meu amigo. Tá entendendo? O rapaz que foi dessa pra melhor, tinha saído da cadeia, tinha uma semana. O cara que matou ele com os pipocos ainda não foi localizado. Vamos ver. Carline, o crime aconteceu aqui no bairro Santa Tereza, um bairro tradicional de Belo Horizonte. Moradores dizem que ouviram os tiros de madrugada e só depois souberam o que havia acontecido. Um jovem de 20 anos que estava em um bar que fica nesse beco foi executado. Informações do boletim de ocorrência dão conta de que Christian estava no local sendo atendido pelo dono do bar quando um outro homem teria entrado. Esse homem perguntou a Christian se ele havia resolvido o problema e o jovem teria respondido o que estava resolvendo. Em seguida, uma testemunha disse à polícia que ouviu o barulho do primeiro disparo. Mas quando os militares chegaram aqui, a vítima já estava caída no chão. Christian levou vários tiros que atingiram o peito do jovem. Ele chegou a ser socorrido, levado para o hospital João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo vizinhos, o dono do bar contou que se escondeu atrás do balcão para não ser atingido. Eu sei que eu estava jogando lá, né? Até a máquina de joguinho estava jogando. Mas que alguém já entrou atirando, né? O comércio funciona nesse imóvel e não tem placa na fachada. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Christian Rafael Pereira Mesquita. Ele havia saído da cadeia há uma semana, onde estava preso por roubo. A polícia procura pelo autor dos disparos, identificado por um apelido, Bichosinho. A suspeita é de que esse homem tenha sido morto por algum problema pessoal ou algum acerto de contas. E o tráfico de drogas pode estar por trás da motivação do crime. Quando acontece assim, o povo fica assustado, né? Porque deve ser guerra, né? Lá de baixo, quando de cima. Quando eu falo aqui que a justiça brasileira não funciona, é por isso. Não funciona. Agora, a justiça de vagabundo funciona na hora. Segundo o dono do bar, o atirador chegou e perguntou para esse rapaz. E aí, resolveu aquele nosso negócio, aquela parada? Ele respondeu, estou resolvendo. O outro sentou o dedo dele. Está entendendo? Que no mundo do crime não tem primeira instância, não tem segunda instância, não tem recurso. No mundo do crime é bala. É bala. Só tem passaporte, ou para cima ou para baixo. Está entendendo? É, foi o que aconteceu. Arrumou confusão, saiu da cadeia. Não se sabe se é confusão lá de dentro ou daqui de fora. Não resolveu, compadre? Pá. E o que matou, daqui a pouco vai também. Você pode ter certeza que é assim que funciona. Infelizmente. Mas enquanto é vagabundo, graças a Deus. Gente, falar em vagabundo, agora é o Vagabundo News. Nós estamos lá com a Vagabundo News. Notícias especializadas da vagabundagem. Vocês que defendem bandido, né? Ressocialização, nova oportunidade, né? Hoje foi preso um amigo de vocês. Novamente. De novo, furtando fio de cobre. Sabe quantas vezes o amiguinho de vocês, Direitos Humanos, já foi preso, furtando fio de cobre? Chuta. Vinte e seis vezes. Vinte e seis vezes preso por furtar fio de cobre. Esse vem mais. Vinte e seis vezes preso por isso. E estava na rua. Estava na rua. Hoje, vinte e sete vezes preso. De novo, pelo mesmo crime. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Semana que vem, o Stanley vai contar para vocês que ele vai ser preso pela vigésima oitava vez. E daqui a pouco vão soltar ele de novo. Porque essa justiça não funciona. Só funciona para rico. Para milionário. Está entendendo? E segundo consta, estava solto desde o dia das crianças. Desde o dia 12 de outubro. Ainda estava com sorte, né? Ficou roubando há uns dois meses ainda, né? Agora vai para a tranca e daqui a pouco vai ser solto de novo. Na madrugada desta sexta-feira, Belo Horizonte está numa expectativa muito grande. Porque nós estamos à procura de um desaparecido. É um engenheiro. Se tiver foto, tem foto dele? É enxatela. Esse engenheiro está desaparecido desde segunda-feira. Então, hoje foi mais uma madrugada de muita tensão para a família. O Sanderlei Fabrício Bastos tem 39 anos. É engenheiro. A família está desesperada. Foi visto pela última vez dentro do ônibus 2550, que vem lá de contagem para BH, pela avenida Amazonas. E ele teria sido visto ali na altura do bairro Barroca. Meu querido Barroca, morei lá na Rua Japão, bairro maravilhoso. Depois disso, gente, de segunda para cá, ninguém mais teve notícia dele. A família já está em contato com a polícia, a polícia está fazendo buscas. Mas você pode ajudar. Esse telefone está na tela, que é o 0800, né? 2828197. Eu vou repetir 0800, 2828197. Se você puder ajudar, essa família terá o conforto e mais tranquilidade nesse finalzinho de ano. Tá bom? Vamos para mais uma notícia. Falar de assalto. Tem gente dizendo, ah, fim de ano, o povo só pensa em comer, carinho. O povo engorda. Agora, falo, há 10 anos eu falo para vocês. Você não engorda agora com o que você come entre o Natal e o Ano Novo. Você engorda com o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Preste muita atenção, tá bom? Gente, o grande número de assaltos tem deixado moradores de uma cidade apavorados. Bandido tem até hora de ataque. O horário VIP do assalto. Acompanhe. O carro dos criminosos para próximo à vítima que está sentada numa bicicleta falando ao celular. Um bandido armado sai do veículo com um revólver na mão direita. Ele rende o rapaz, rouba o celular dele, volta para o carro e foge. Perceba que assim que o assaltante abre a porta do veículo, um outro rapaz que está passando pela rua vendo o criminoso fica assustado e sai correndo. A ação, como você viu, foi extremamente rápida, durou apenas 15 segundos. A vítima fica sem reação. O assalto aconteceu exatamente em frente a esse bar que fica aqui na Rua 2, no bairro Maracanã, em Cariacica. E geralmente as ações criminosas têm a mesma característica. Quase sempre os bandidos assaltam pela manhã. O filho do dono do bar ouviu os gritos do bandido. Ele estava atendendo o cliente que acabou se tornando a vítima do assalto. Ao ir embora, o criminoso ainda deu um tiro no portão do estabelecimento. Já pensei até em desistir, né? De comércio, sei lá. Talvez tentar mudar para um outro lugar, porque é a segunda vez. Os moradores estão apavorados com mais um crime. E lembra que eu falei que os criminosos geralmente assaltam pela manhã? Pois é, esse é o horário preferido dos bandidos. Talvez por ser o momento em que os moradores estão indo para o trabalho ou para a escola. Está demais, está demais mesmo, sabe? A gente ainda está tendo paz, sabe? E não é assim, à noite. O negócio de Deus é de dia, assim, é de manhã. Mais na parte da manhã. Todo valentão, né? Todo valentão. Toma um no meio da fuça, vai para o inferno, acaba, resolve na hora. Agora, vamos falar de alegria, vamos falar de sorteio, vamos falar de prêmios. Porque tem um sorteio aí, gente, que ocorreu na minha querida cidade de Formiga. Está dando o que falar nas redes sociais. Uma loja lá, uma loja muito conhecida da cidade, fez um sorteio de uma bolsa. Agora, em função do Natal. E o sorteio foi ao vivo no Instagram, né? Sabe essas coisas que vocês ficam fazendo o dia inteiro, né? Ao vivo. Beleza. Até aí, está tudo tranquilo. A questão é que, ao lerem o nome da ganhadora, as vendedoras continuaram com o vivo no Instagram, lá, não desligaram nada e fizeram os comentários a respeito da cliente. Vamos assistir. Andréia Assis. Andréia, você pode vir aqui na loja, receber a bolsa, tá? Parabéns. Obrigada, viu, gente? Nossa, Andréia Assis, né? Ela é tão... O que é essa? Ah, aquela chata. Aquela testuda. Tem jeito. Olha o que é isso. Ô, gente, gente, gente. Nós vamos assistir de novo, mas presta atenção. Sorteio. Quem é a fulana? Quem é a fulana? Aquela? Aí fala, aquela chata testuda? O que é testuda, gente? O que é? O que é chata testuda? É porque a moça... Fiz! Hã? A moça tem a testa grande? Aham. É. E aí, as vendedoras... Ah, é aquela chata testuda. Aham. Ela que ganhou a bolsa. Deixa eu ver a gravação de novo, que tá mó polêmica essa gravação. Andréia Assis. Andréia, você pode vir aqui na loja receber a bolsa, tá? Parabéns. Obrigada, viu, gente? Nossa, Andréia Assis, né? Mas não... O que é essa? Ah, aquela chata. Aquela testuda. Fiz! Ô, gente. Ô, gente, não pode, né? Esse ato aí é no mínimo, né? Sabe como é que chama, né? O que que acontece? As duas aí manifestaram a opinião delas, né? Com relação a todos os operadores de ITP do Brasil também. Elas foram sinceras no ponto de vista delas, do que elas pensavam a respeito da cliente. Mas totalmente inconveniente, né? Totalmente inoportunas, né? Isso aí pode ser considerado dano moral. Tem uma série de coisas aí, né? Porque as funcionárias falaram abertamente. Elas trabalham lá na loja, lá do Centro de Formiga, na nossa querida Formiga. O assunto tá bombando nas redes sociais. A loja, quando percebeu que tinham falado da testa da moça aí, né? Da chata, testuda, né? Que ela falou, né? Apagou, apagou, apagou do stories, apagou do fio, apagou... Mas sabe como é que é o povo, né? O povo que faz muita coisa o dia inteiro, tem o que fazer e fica copiando tudo, né? Copiaram e bombaram isso aí. Agora nós vamos ver o que vai dar na justiça. Porque a tal da moça citada, com certeza, vai entrar na justiça, né? Ai, 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 ai. Chata, testuda, por que isso é, né? O povo de Divinópolis, hoje, um acidente muito grave lá. Nós tivemos um incêndio numa siderúrgica. Três pessoas ficaram feridas. Nossa querida Divinópolis. Tem alguma imagem? Eu tenho. Chegou a reportagem? Por favor, põe na tela pra mim. Durante toda manhã, movimentação intensa do corpo de bombeiros, polícias, militares, civil e a defesa civil para atender um grave acidente registrado nesta siderúrgica, às margens da BR-494, em Divinópolis. Segundo a polícia civil, não houve explosão, e sim uma incineração instantânea por causa do material que estava lá dentro, que é de alta combustão. Ou seja, um incêndio que deixou três funcionários gravemente feridos. A princípio, houve ali um vazamento na parte de finos, e houve uma grande suspensão de finos no ambiente. Possivelmente, o que gerou ali o incêndio foi alguma fagulha, ela podendo ser tanto da parte elétrica, quanto também de algum maquinário por correia, que pode ter gerado essa fagulha. Então, quando você tem uma grande suspensão de finos, que causa um ambiente muito combustível, e há ali uma geração de alguma fagulha, pode gerar, sim, um incêndio. Um homem ficou com 90% do corpo queimado. Ele foi levado no helicóptero do Corpo de Bombeiros para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Outro funcionário teve 80% de queimaduras, chegou a ser levado para o Hospital São João de Deus, mas também foi encaminhado para a capital. O terceiro trabalhador teve queimaduras nos olhos e foi levado para o Hospital de Divinópolis. Não foi possível realizar a perícia no momento, porque o Corpo Bombeiro ainda está fazendo o trabalho deles. Então, possivelmente, será marcada essa perícia para segunda-feira. Tomara que os três se recuperem rapidamente, tratamento é delicado e eu volto já. Olá, boa tarde, eu sou o Carline e este é o Alterosa Alerta para todo o estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua companhia e a notícia não é boa. Viu? Poucos dias antes do Natal, agora, uma mulher teve a casa invadida por quem? Pelo ex-companheiro. E isso aparece no Natal, como aparece. E o que aconteceu? Esfaqueou a jovem várias vezes, marcas da violência por todo o corpo. Ela foi salva pelo próprio pai. As marcas da violência estão estampadas no rosto, nas mãos e em várias partes do corpo. Vítima de uma tentativa de feminicídio poucos dias antes do Natal, Jéssica fez questão de mostrar o rosto, segundo ela, para que isso não se repita com outras mulheres. É importante mostrar para ver a gravidade da situação, para ver que ponto que chegou, né? E ver que hoje em dia nem a protetiva está salvando as mulheres, né? As fotos mostram o antes e o depois da jovem, que quase teve a vida interrompida pela violência do ex-companheiro, que não aceitava o fim do casamento. Tentei conversar com ele, falei, vamos sentar, conversar, quer ver sua filha? Eu deixo você ver sua filha. Aí ele pegou e falou, não, eu não quero ver ninguém. Eu vim aqui para matar você e eu vou matar você. Nisso ele me deu um murro no rosto. Eu fiquei zonza, caí no chão. No que eu caí no chão sentada, ele me segurou pelos meus cabelos e já começou a dar golpes de faca em mim. Jéssica está preocupada. Segundo ela, a família voltou a receber ameaças, agora de uma suposta companheira do agressor que usou um aplicativo de mensagens para prometer vingança. Numa das mensagens, a pessoa escreveu, as facadas deu em você e no seu pai foi pouco. Não ache que acabou, porque ele foi preso. Eu dou um jeito de terminar o serviço que ele não pôde terminar. As novas ameaças começaram três dias após o atentado. Com medo, a família vive reclusa. Reforçou até a segurança. Seu Aníbal, que entrou na frente do agressor para defender a filha, agora tenta proteger a todos em casa. Para dar um pouco de segurança, mas você abriu o portal, saiu para fora, está tudo de novo. Acho que a turma que aprontou, os bandidos, tem que ficar preso, mas não adianta. Dona Célia também teme pela vida da filha. A gente fica com medo de tudo, qualquer barulho, a gente fica com aquele medo. Que a justiça prevaleça, sim. Após invadir a residência e esfaquear a ex-companheira, o suspeito de 35 anos fugiu pulando o muro, mas foi preso em flagrante pela polícia militar. Durante a fuga, ele teria jogado a faca usada no crime dentro deste bueiro, mas a arma foi encontrada. Jéssica lamenta profundamente por tudo o que passou, mas celebra a união e o apoio da família. A sensação é que Deus me deu uma nova vida, que eu nasci de novo. A pessoa se colocar na frente, arriscando a própria vida para salvar a vida da outra pessoa, eu acho que é um ato de muito amor. Isso demonstra o amor que meu pai tem por mim e eu vou ser sempre agradecida a ele, sempre. Vejam vocês, né? Pai herói, a menina graças a Deus está viva, está ali com a família, mas dentro da realidade brasileira hoje, ela não tem mais nenhuma segurança, nenhuma tranquilidade daqui até o fim da vida dela. Ela vai pensar nesse ataque todos os dias da vida dela. O pai também, a mãe também. Por quê? Porque o vagabundo do corno que está preso, né? Porque isso é um corno, né? Um cara que ataca uma menina dessa, a ex, né? Esse cara deve ter 500 mil rolo e aí ele acha que matando resolve, né? Aí foi lá tentar matar a menina. Está preso? Está preso hoje. Daqui a pouco já vai ser solto. E se sabe o que ele vai querer? Ele vai querer terminar o serviço. Porque vagabundo profissional é assim. Por isso que tem que dar o fim, vagabundo. Ou fica na tranca, ou vai para os químicos do inferno. Está entendendo? Vagabundo profissional não tem cura. Esse cara não tem cura, pelo que ele fez. Esse cara não tem cura. Esse cara tem que ficar na tranca para sempre. E a mulher grávida, então, gente? E a mulher grávida? Uma senhora, uma moça de dois, grávida de dois meses, perdeu o bebê e quebrou um braço depois de ser atingida por um rojão fogos de artifício. Esses mesmos, gente, no quintal da casa dela. Foi durante as celebrações do Natal, né? A notícia é triste. Vamos acompanhar. Miliane Silveira Ferreira, grávida de dois meses do primeiro filho, comemorava o Natal com a família em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo, quando começaram os fogos. A gente estava reunido aqui fora, no quintal, conversando, né? E, de repente, apareceu um foguete, né? E um tal de treme-terra aí que fez um estrago aqui na minha casa. Passava da meia-noite quando a bomba acertou a cuidadora. A explosão foi tão forte que a jovem de 22 anos quebrou o braço, teve parte do corpo queimado e acabou perdendo o bebê. Foi uma cena de terror. Eu nunca vi o negócio daquele. Olha, foi um estrondo que os vizinhos do outro lado escutaram. Todo mundo escutou, né? A explosão que deu abalou toda a minha casa que a poeira deixou tudo, entendeu? O celular da minha filha foi parar a 15 metros de distância. Estava na mão dela. Ninguém sabe quem lançou o rojão. Hoje que nós estamos tentando respirar, porque a ficha não tinha caído até lá, então, né? Quando eu vi minha filha lavada em sangue, derramando muito sangue no chão, isso aqui ficou preto de sangue, ela pegando fogo, a roupa pegando fogo. Miliane foi levada para o pronto-socorro do hospital de Ferraz de Vasconcelos, onde familiares dizem que ela recebeu uma injeção e foi liberada. O médico que atendou ela, mandou ela para casa toda sanguentada, enrolaram a faixa de qualquer jeito lá, sabe? Mandou ela para casa toda sanguenta e mandou ela voltar na sexta-feira. Ela chegou em casa e começou a passar mal, sangrar. Se eles tivessem feito o socorro imediatamente, não tivessem mandado ela para casa, eu acho que ela não tinha perdido o neném. Logo depois de chegar em casa, Miliane foi levada para outro hospital, onde passou por uma cirurgia no braço e continua internada. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, mas não obteve respostas sobre as denúncias feitas pelos parentes da cuidadora em relação ao atendimento feito pelo hospital de Ferraz de Vasconcelos. Acabamos de perder um nenenzinho que ia ser querido na família porque a gente sabia o quanto que ela queria essa criança. O primeiro filhinho dela era... Estava sonhando tanto com a chegada desse filho e de repente esse consequente, né? Apagou tudo, apagou um sonho. Que tipo de rojão era esse? Que tipo de bomba era essa? Está vendendo qualquer coisa? Estão vendendo ilegalmente? Ou tem vagabundo fazendo fogos artesanais em casa igual esses torcedores organizados, criminosos, que fazem aquelas bombas para levar para jogos? Tem que investigar isso. A polícia de São Paulo tem que investigar isso. Atenção. Assaltante não respeita nem a Sagrada Família. Estão roubando Jesus, Maria e José. Você está achando que é sacanagem minha, né? O assaltante não está nem aí. Você vai ver agora a imagem de segurança aí, ó. Estalada na praça, né? Depois eu esqueci a cidade, né? O casal roubou o presépio. Primeira coisa que a mulher levou foi o menino Jesus. Santana do Paraíso. Aí o casal chegando. É o casal do inferno, né? Não sei nem porque foi ver o presépio, né? Casal do inferno. Madrugada de Natal, a mulher chega ali, ela rouba o menino Jesus, cara. Olha lá. Ela cata o menino Jesus. Isso é sequestro, né? Isso aqui é indiciar por sequestra essa vagabunda. Ela sequestrou o menino Jesus, pô. Se sequestrar nós já é crime. Imagina sequestrar Jesus. Pô, sequestrou o menino Jesus. Roubou o menino Jesus, tá entendendo? Dá uma volta no quarteirão, tá? Dá um risada, as câmeras comprovam. Ainda depois fizeram uma limpa. Tinha uns pinheirinhos fake lá, né? Fake não é de verdade. Roubaram também os pinheirinhos lá em volta do presépio. Gente, estão roubando presépio. Galera lá de Santana do Paraíso, na região do Rio Doce, tá duvido pra que bote na jaula esse casal de vagabundos aí. E que devolva o menino Jesus, né? Pelo amor de Deus, sequestrador de presépio. Vai pro inferno. Ô diabo que me perdoa, não sei se o diabo assiste o programa, né? Eu falo vai pro inferno toda hora, né? Se tiver com a lotação, com as vagas aí esgotadas, só me liga, né? Meu telefone é praticamente público, né? Recebe ligação até no inferno, tá entendendo? Porque talvez esteja lotado, né? Que é tanta gente que a gente manda pro inferno, que é brincadeira. Falar nisso, notícias do inferno agora, detentos. Detento é um nome chique pra preso, pra vagabundo que tá dentro da penitenciária da cadeia, né? Fizeram, olha só, uma ceia de Natal. Uma festa de Natal dentro do presídio. Bicho, bicho, olha o que tem de comida na cadeia. Olha o churrascão de Natal dos presos. Bicho, olha o churrascão de Natal. Olha a fartura dos vagabundos. Olha a churrasqueira. Carne de tudo quanto é tipo, linguiça. Eles entraram até na linguiça, bicho. Tinha de tudo dentro da cadeia. Sobremesa, tinha doce. Você não compra carne porque o preço tá alto. Agora, preso compra carne. Olha o tanto de carne, cara. Tinha espetinho de coração, tinha espetinho de frango, tinha medalhão, tinha linguiça. A linguiça é um sucesso danado. Tinha nem que brigava pela linguiça. Aí, celular, o neguinho gravou todas as imagens. Lógico que vaza, né? Lógico que vaza. Aí, quem que pagou isso aí? O povo dos direitos humanos? Quem que pagou o churrascão da cadeia? Deve ter sido o povo dos direitos humanos, né? Tinha bebida alcoólica dentro da cadeia. Tinha pãozinho de alho, compadre. Sabe aquilo tudo que você não tem dinheiro pra comprar no fim de ano? Lá tem, compadre. Lá tem. Onde o vagabundo tá preso, tem. Depois que o vídeo foi divulgado, o chefe de segurança do plantão lá da penitenciária foi afastado, né? A secretaria responsável pelos detentos informou que vai investigar. Que vai investigar esse caso. Até esqueci o lugar agora. E vai transferir os presos pra outro lugar. Ou seja, a secretaria de segurança lá de Pernambuco falou que vai transferir esses presos aí pra outra penitenciária. Pra eles poderem fazer o churrasco melhor, né? Em outro lugar mais adequado, né? Se acha que o churrasco vai acabar, bando de vagabundo. Tem que ir pro inferno, Bia. Preço da carne lá na altura, preso lotado de carne. E nós aqui, né? Preço da carne de boi só aumentando nesse fim de ano. Você viu que o presidente da república lá proibiu de comer carne no palácio. Falou que é só uma vez por semana. A mulher já brigou com ele e falou, não, é duas! Até a mulher do presidente é igual a nossa. Mesma coisa. Mas enfim, preço da carne do boi tá aumentando demais esses dias. Pra garantir aquele churrasquinho de preso em casa, ou parecido com o de preso, que o de preso é alto nível. Tem de tudo, né? Se você quiser tentar aí carne de porco, de frango, aí a galera tá tentando fazer umas escolhas com as opções disponíveis no mercado. Vamos lá. É, a vida não tá fácil pro brasileiro mesmo. A gente achou que ia dar uma melhoradinha, mas tá tenso. Isso, pegaram no nosso calcanhar de Aquiles, a carne de boi. E por isso, o jeito é variar pro porco ou pro fango. Menos carne de boi, com certeza. Uma leitoa. Churrasquinho mais magro. Mais magro. De novembro pra cá, aumentou demais o preço da carne. Proteína mais consumida pelos brasileiros. O pior é que estamos no final do ano, né? Época de festas, churrascos e outros eventos, onde a carne bovina é muito apreciada. Normalmente, a gente reserva o décimo terceiro pra pagar a conta, né? IPVA, IPTU, todas as contas no começo do ano. Dessa vez, esse ano, nós vamos gastar em carne vermelha. Carne vermelha, pior que é verdade. Isso mesmo. Neste frigorífico de Varginha, houve um aumento de 20% nas vendas das carnes suínas e de frango. Por um lado é bom, mas por outro é ruim, porque as pessoas estão consumindo menos carne de boi. Consequentemente, a carne bovina caiu um pouco nas vendas, né? E o pessoal começou a partir pra carne de porco, de frango. Lucas terceiriza o abatimento dos animais. São vendidos por mês cerca de 100 toneladas de carne. O empresário acredita que esse valor da carne bovina deverá continuar nos próximos meses. Ah, vai arcar sim. Pelo menos um pouquinho disso que subiu vai permanecer. E o mesmo aconteceu neste supermercado. De acordo com o gerente, com o aumento do preço da carne de boi, a do frango e de porco tiveram um aumento nas vendas de quase 40%. O que caiu na venda da carne bovina foi acrescido na carne suína e o frango. Mas pera lá um pouquinho. Dá pra sair dessa sinuca de pico aí. De acordo com esta nutricionista, existem alguns cortes de carne suína, por exemplo, que são mais nutritivos e muito saborosos. Hoje, o corte mais consumido é o lombo, que é um corte mais magro. Então as pessoas optam por ele, que é um dos melhores. Mas também não é só ele, tem alcatra também, tem o filé mignon. Na verdade, gente, o que a gente quer mesmo é que em 2020 a gente não pague o pato. Ou o troque gato por lebre. O que a gente quer mesmo é poder comprar o que a gente quiser e pagar um preço justo. Por aquilo que compramos. A gente tá aguardando pro final de ano, ver se pega uma carne bovina mesmo. A gente vai segurando um pouco, fim de ano, ver se dá pra comprar uma carninha melhor aí. Quer dizer que hoje nós estamos financiando carne. Financiando, tá difícil. É, essa hora dessas imagens, dá vontade de ir até pra cadeia no churrasco, que é um dos presos lá. Ô gente, só pra... Vamos deixar claro aqui, né? Que tem muito ignorante dizendo, ah, porque o governo aumentou o preço da carne, porque parece que é a primeira vez na história que sobe o preço da carne de boi. Então, vamos lá, né? Só lembrar que tem a entre safra do boi gordo, né gente? Então, quando tem menos fornecimento do boi gordo, que saem das fazendas, do confinamento para os frigoristas para colocar no mercado, o preço da carne sobe. Sabe desde quando acontece isso? Eu acompanhei isso há uns 50 anos, tá entendendo? Então, menos na hora de falar motivo de alta da carne, menos. Vai pesquisar primeiro, tá entendendo? Ver como é que funciona a entre safra do boi, né? E vamos comprar o que tá barato. Se der pra comprar o que tá barato, se não, vamos comer as folhas de alface mesmo, que tá no enfeite ali, que tá ótimo. Porque festa boa nós teremos na virada do ano no Réveillon da TV Alterosa. Estamos nos preparativos finais, né? O Réveillon da TV Alterosa, 30 anos, os fogos da Lagoa da Pampulha só perdem tempo para o show de Copacabana, viu? Lá do Rio de Janeiro. Hoje a equipe da TV Alterosa, departamento de eventos, teve mais uma reunião lá para programar tudinho com as autoridades de segurança para a virada do ano. No encontro entre os organizadores, barraqueiros e responsáveis pela segurança, foram acertados os últimos detalhes para o trigésimo Réveillon da TV Alterosa. Entre eles, a ação dos fiscais da Prefeitura em relação aos ambulantes e aos carros de alimentação. Serão cerca de 100 credenciados para comercializar os produtos durante o evento. Quatro nutricionistas vão cuidar de perto da qualidade dos alimentos. E a gente vai estar lá garantindo o acondicionamento dos alimentos, a temperatura. Cerca de 600 moradores do entorno da Lagoa da Pampulha vão receber credenciais para que os carros particulares possam entrar nas garagens de casa. Eles também receberão uma carta com detalhes sobre o evento e com os números de telefones que poderão ser usados em caso de necessidade. Tudo para que a festa aconteça sem transtornos e que os moradores possam aproveitar ao máximo o espetáculo de cores no céu da Pampulha. A expectativa é de que milhares de pessoas brindem a chegada do ano novo no tradicional Réveillon da TV Alterosa. Para receber tanta gente que vem de vários pontos da capital, haverá reforço na iluminação, instalação de centenas de banheiros químicos e de posto médico ao longo da orla. O trânsito também terá interdições. O policiamento contará com um grande efetivo da Polícia Militar, que será reforçado pela Guarda Municipal. Nós vamos atuar em diversas frentes, tanto o policiamento a pé, quanto o policiamento motorizado, durante todo o dia 31 e no dia 1º de janeiro também, tanto nos locais de concentração do grande público, que é o foco principal nosso, mas também nos locais de acesso do público. Além disso, nós temos nossas equipes de trânsito, que estará atuando junto com a Polícia Militar e a BH Trans, para que? Para que esses moradores, como você disse, possam também adentrar suas residências. As balsas estarão distribuídas em quatro pontos do Espelho d'Água. Serão 150 efeitos diferentes. Para não perder nada de vista, os melhores locais para ficar serão próximos à Praça da Iemanjá, à Casa do Baile, à Igrejinha da Pampulha e ao Vertedouro. O show de fogos terá 12 minutos para saudar a chegada de 2020 no mais lindo cartão postal de Belo Horizonte. Parabéns a todos os envolvidos nesta reunião aí organizada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, através da Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais. Parabéns, vai ser um showzaço! Gente, você vai conhecer agora, preste atenção, só saí do chifre do Stalin, porque esse é privado. Você vai conhecer agora um homem que faz carreto de uma maneira diferente. Ele transporta tudo o que você quiser, cobra barato, o que se imaginar, só que é numa moto. Ele leva até móveis e geladeira, muito mais coisa. Dá uma olhada. Ele é conhecido como Antônio Cabeludo, dono de uma habilidade fora do comum, conhecido por todos aqui na cidade de Cariús, justamente por transportar tudo. Quer colocar um jumento dentro de casa? Ele leva. Tá querendo colocar um guarda-roupa de seis portas? Ele também leva. Ou seja, ele ganha vida desta forma, transportando. Agora, não pense você que o cara tem um caminhão trucado, não. Olha só aonde ele leva tudo. Ô, Cabeludo, me diga uma coisa. Como foi que surgiu tudo isso na sua vida? É, foi a necessidade, né? Eu não tinha outra opção, entendeu? Tenho que sustentar o meu filho. Pra você pagar pra uma pessoa levar um guarda-roupa, um armário, daqui 60, 80, 100 reais. Aí, quando você ia vender o móvel, já ficou só no freto. Porque você vive, pelo que a gente observa aqui, de compra e venda de móveis, né? De móveis. O cara tem uma cama surrada que já foi batida pela torrinha umas 500 vezes, você vai lá e compra? Eu compro. A geladeira usada vai lá e compra? Eu vou lá e compro. Aí, vem um danado aqui e fala, Cabeludo, eu tô querendo comprar esse armário aqui. Aí, você vai, vende o danado e entrega? Entrego. Tudo que você me pedir pra me levar, eu levo, entendeu? Nunca me acidentei, entendeu? Eu ando... Nunca caiu? Nunca caí, não. Nunca caí. Mas você amarra, você põe como? Não, não precisa amarrar, não. Eu só coloco em cima da bise e vou embora. Você acredita que exista gente fora daqui, tão habilidoso quanto ele? Não, tem não. Esse cara aí é o primeiro, ele aí é... É nota 10, viu? Se eu quiser colocar um jumento em cima, ele leva? Leva, tranquilo, leva. Então, vem cá que ele vai levar você agora. Vem cá. Pra trazer um armário desse daqui, você precisa de quantas pessoas? Pra colocar em cima quatro pessoas comigo. Mas você leva? Eu levo só. Na moto? Sem amarração. Gente, tudo isso parece uma brincadeira, mas o cara é fenomenal. Pra levar mais ou menos 10 quilômetros, você cobra quanto? 9,90. Vem cá. 9,90? É. Pesado, viu? Ó. Minha Nossa Senhora, pela primeira vez você vai se lascar todo dia. Pronto, tá bom. Tá bom. Agora dá pra ir até... Tem certeza? Dá pra ir até lá perto de São Paulo. O senhor teria a mesma habilidade que o cabeludo tem? Tem um. Mas a sua moto é maior. É maior, mas não dá certo não, porque ele é... O cara que eu conheço é só ele mesmo. Armário entregue. Agora o desafio é essa geladeira aqui, ó. Tem motor? É só lá, tem. Tem. Aí você leva sozinho, não tem nem ajudante? Não, tem ajudante não. Então vamos lá. Coloca na transportadora eficiente. Vai lá. Esse é o Antônio Cabeludo, o dono da transportadora mais eficiente, mais prática e mais barata que tem aqui no Ceará. Tá querendo levar o quê? É só falar com ele que ele leva. O rapaz, quero saber se aqueles maconheiros, aqueles moleques maconheiros hoje, conseguem carregar alguma coisa. Você pede pra pegar um copo d'água na cozinha. Ah, tô cansado. Vixe! Vamos falar sério, gente. É, tá bonito o rapaz, tá ralando, tá ganhando dinheiro dele, mas é só infração que ele tá cometendo. Infelizmente, o CONTRAN, o motociclista, ele só pode transportar objetos dentro daquele baú que tem nas motos, tá entendendo? Dentro do tamanho estabelecido pelo órgão. Se ele for flagrado por alguma autoridade de trânsito, vai tomar a multa. A multa mínima pra essa atrapalhada que ele tá fazendo aí, os R$ 85 e pode chegar até nos R$ 200, dependendo da norma que ele tiver desrespeitado. Tá desrespeitando todas, né? Desde o veículo ciclomotor até as regras de trânsito, né? Lembrando que tem situações específicas pra mototáxi, pra motoboy, pra entregador de gás, né? Mas o que ele tá fazendo, infelizmente, é bonito, curioso, ele tá de parabéns, tá defendendo dele, mas não pode. No Brasil, só pode fazer o que é errado, tá bom? O que é certo não pode. Eu volto já. Essa maior falatória é aquele sorteio que aconteceu numa loja de bolsas lá em Formiga, né? O que que aconteceu? As meninas fizeram o sorteio do prêmio de Natal, que era uma bolsa, transmitiram ao vivo no Instagram, só que acabaram falando demais. Dá uma olhada. Andréia, você pode vir aqui na loja, receber a bolsa, tá? Parabéns. Obrigada, viu, gente? Nossa, Andréia, assim, né? Agora é que tá uma... O que que é essa? Ah, aquela chata. Aquela teçuda. Tem jeito. Olha o que é assim. Jerusa, vem. Ó, ó, tão perguntando se a Jerusa tá aí aqui. Doutora Jerusa tá chegando já no outro estúdio. Volta a nós agora, que ela vai fazer com o doutor Lobato de Deus e também, e também com o Little Black, o pretinho, o Álvaro Damião, que já tão chegando. Agora, gente, se a... se essa notícia tivesse na alterosa agora, essa notícia da bolsa aí, né? O povo Damião ia falar assim, ó, essa mulher vai matar uma aí nessa loja. Essa mulher vai matar uma aí na loja. Esse é o Damião. Tá chegando agora pra vocês. Tchau, muito obrigado.